Oi gente, tudo bem com vocês? Resolvi aparecer, né? E eu vou fazer a segunda receitinha de chantilly, tá? Aí dessa vez eu vou estar usando o Norcal. É Norcal, tá gente? E a outra receitinha que eu fiz, eu usei o chantilly flechma. Agora eu vou usar o Norcal, tá? Vou dar uma batidinha, vou sacudir assim, tá bem gelado, tá? E eu vou colocar aqui na batedeira, vocês vão acompanhando, tá? Mas vai ser um litro de chantilly Norcal, duas colheres de leite ninho e quatro de glacê real, tá bom? Eu vou colocar aqui na batedeira e já mostro pra vocês. Tchau, tchau. Quatro colheres, tá gente? De glacê real. Ó, não é o leite não, esse é o glacê real que eu coloquei nesse botinho que vem o leite ninho. Agora eu vou colocar duas colheres, tá? Vocês estão percebendo? Estão percebendo que vai mudar um pouco, né? Com flechma eu usei quatro, aí com o Norcal eu só vou usar duas colheres, tá? É o leite ninho, isso aqui é o instantâneo, tá? Eu vou colocar duas colherzinhas dessa medidora. Uma, duas. Terei o meu globinho e eu vou dar uma misturada. Quando a gente ligar a batedeira, né? Não subir aquele pozinho. Vou dar uma breve misturada. Vou encaixar meu globo. Eu vou iniciar com a velocidade 3. Eu vou colocar duas colherzinhas dessa medidora. Eu vou colocar duas colherzinhas. Eu vou colocar duas colherzinhas. Colherzinha está aqui. É o leite. É o leite. Se inscreva no canal. Então, gente, ó, ele já tá bem incorporado. Ó, eu dei uma paradinha pra soltar aqui a lateral, pra se misturar, tá? É, vocês viram no vídeo que eu tava fazendo isso com ela batendo. Mas, pra quem não tem confiança de fazer isso, né? Às vezes acontece dar a espátula, é, prender aqui no globo, tá? E acontecer acidentes, tá? Mas, pra quem tá acostumado, pode fazer isso, ó. Rente a tigela, só pra ajudar a se misturar. Quem não tiver confiança, desliga a batedeira e dá uma misturadinha, tá bom? Ó, eu vou continuar batendo. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, meu chantinil está pronto. Ó, tá bom? Ó, fez o buraquinho. Vou tirar a tigela pra vocês verem. Ó, tá vendo que fez o buraco, formou essa cratera, tá bom? Ó, o chantinil está no ponto. Vou soltar aqui do globo. Vou soltar aqui do globo. Pronto, ó. Vou soltar aqui. Vou soltar aqui, ó. Vou soltar aqui, ó. O chantinil está prontinho. Ó. Tá vendo que tá poroso, tá? Sem brilho, sem nada. Eu vou texturizar um pouco aqui pra vocês verem, tá? É, no outro... Na outra receitinha eu acabei não texturizando, mas nessa aqui eu vou texturizar pra vocês verem, tá? Ó. Gente, e eu vou texturizar com água, tá bom? Com água mesmo. Vou pôr um pouquinho de água. Ai, rica, a gente tá empatando de focar muita luz. Nossa, tá horrível de ver. E agora? Ó. 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 Então, vamos lá. Ó, gente, texturizado com água, tá? E aqui ele sem estar texturizado, ó. Poroso, tá? E agora texturizado, ó. E detalhe, com água, viu? E é isso, gente, tá? Dessa vez, receitinha do Norcal, tá bom? E texturizei pra vocês, tá? Com água. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam a receitinha, vocês vão amar. Ó, todo texturizadinho. E aqui o meu chantilinho poroso. E aqui ele texturizado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? A próxima receitinha que eu vou trazer é com o chantilho e amélia, tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora vamos declarar um bolinho. E depois eu trago mais beijinho pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau.